A polícia grega prendeu quatro pessoas de origem árabe com possíveis ligações à célula jihadista desmantelada pela polícia belga. Entre os detidos está, ao que se acredita, Abelid Amid Abaoud, de origem marroquina, conhecido como Abu Omar Souci, de 27 anos, militante das fileiras do Grupo Estado Islâmico e que será um dos coordenadores das ações do Grupo de Viviers na Bélgica. O ativista islâmico terá feito inúmeras chamadas telefónicas para a Grécia, onde se encontra o irmão de um dos dois jihadistas abatidos pela polícia em Viviers, um homem que terá estado na Síria e que agora reside em Atenas. A polícia garante que o detido corresponde na perfeição à descrição dada a partir da Bélgica, as impressões digitais e outro material genético foram já enviadas para análise em Bruxelas e aguarda-se confirmação. Obrigado.